Aplausos 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 Exemplificado Ouvir Exemplificado Também Ouvir Aplausos Jovem Aplausos Ela Aplausos 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 Eu senti ali, eu fiz uma música totalmente da alfaiataria, assim, submetida pra ele, mas lógico que aí eu fui de branco, de azul, com muitas emoções, tomamos um uísque lá, jogamos sinuca, jogar sinuca com o Roberto é, assim, a coisa mais inútil, porque você assiste ele colocando uma bola atrás da outra na sinuca, você vai da vermelha pra amarela, amarela pra verde, da verde pra marrom, da marrom pra azul, da azul pra rosa, da rosa pra preta, e eu assistindo aqui, 3 horas da manhã, o Roberto jogando sozinho, né, eu tava com todas as bolas, fim de jogo, e assim foi uma convivência muito engraçada, muito legal, assim, é uma pessoa muito simples, né, Aí eu fiz uma música que se chama Toda Fã Filosofia, a música era assim Sei que ninguém vai me tirar A alegria de viver Pode tudo acontecer Nada me fará Afastada a esperança Por quantas provas Por quantas provas já passei Quantas lágrimas chorei Por um mundo que jamais Compreenderei Compreenderei Com meus olhos de criança Agora eu sei Que através de um grande amor Um homem pode se encontrar Com a perfeição Com a perfeição dos sábios Com uma ambição maior Mais do que pode supor Império e da razão Toda fã filosofia Por isso insisto em cultivar Nos meus sonhos minha fé E seja onde eu estiver Tendo você eu estou em segurança Agora eu sei que através de um grande amor Um homem pode se encontrar Com a perfeição dos sabios Uma ambição maior Mais do que pode supor O império da razão Toda a fã filosofia Toda a fã filosofia É muito conhecida a música Mas é uma música densa Assim com uma letra importante Também gravada pelo rei Que só foi um sonho De todos nós Aí engraçado Quando ele gravou Essa música Eu fui correndo contar para o Lulu Santos Que o Lulu era muito amigo A gente encontrava muito E a gente conversava Que o nosso sonho de compositor Era que o rei gravasse Uma música da gente E o Lulu falou para mim E o Domingo Todo ano eu mando música para ele E eu fui contar para o Lulu Lulu O rei gravou O rei gravou O Lulu achou que era a música dele Que o rei tinha gravado É, no total O mundo podia ser a minha Tinha que ser a dele Aí ele já gritou para todo mundo Gente, o Roberto Gravou a minha música E eu fiquei numa situação E falei Não, não quero aí É a minha Música E o meu diogo Eu estou falando Da situação que ficou Mas enfim Hoje a gente dá risada Disso aí